Juntam-se agora em direto via Zoom, Susana Batista, presidente da Associação de Creches e Pequenos Estalecimentos de Ensino Particular. Susana, bem-vindo ao Fala Portugal. Tal como ouvimos, mais de um milhão de alunos de vários ciclos, incluindo o primeiro, ainda não foram testados, mas o Ministro da Educação sugeriu às escolas a criação de parcerias com farmácias. Como é que olha para esta medida? É viável? A relativamente aos alunos, não sei se… viável é viável, agora aqui a questão é se realmente os alunos para serem testados, porque nós sabemos que a testagem gera sempre muita ansiedade, não só nas crianças como nos adultos, mas principalmente nas crianças. É uma operação um bocadinho desagradável e para as crianças não é fácil terem de submeter a testagem. Por isso, viável é com certeza, agora se o vão fazer, já não sabemos. Como é que se têm comportado os encarregados de educação? Têm-se mostrado receptivos na hora de testar os filhos? Que feedback têm recebido, Susana? Sobre a testagem em concreto, não lhe sei dizer, não temos tido grande feedback sobre isso. Temos mais preocupações da parte dos encarregados de educação em saber se os profissionais que estão com as crianças, efetivamente se estão testados, se estão vacinados. Temos metido mais procura de saber da parte dos pais sobre essa matéria e não tanto falam sobre os filhos e sobre como é que encaram a testagem com as crianças. O que é que precisa ser melhorado nesse aspecto? A nível da testagem eu não lhe posso dizer, porque até eu própria compreendo perfeitamente que a situação com as crianças não é fácil e não é fácil realmente levar crianças mais pequenas, estamos a falar de crianças, vai lá no primeiro ciclo, não sei, é no segundo ciclo, a serem testadas com alguma regularidade, se até para nós adultos não é fácil, eu compreendo que não seja também. Aqui realmente para mim o mais importante é a vacinação, é porque se as crianças, as crianças a partir de uma idade mais crescidas e os adultos principalmente que estão em contato regular com as crianças, forem vacinados, acho que já aqui há uma grande proteção e há uma grande ajuda para prevenir eventuais problemas em caso de uma contaminação. Isso para nós profissionais que estamos nesta área e que trabalhamos com as escolas, com as creches, é muito mais importante realmente, é a vacinação. Até porque a testagem é uma situação que vale o que vale, como nós sabemos, não é? Podemos ser testados hoje e amanhã estarmos infectados, é mesmo só um conhecimento no momento e que tem uma limitação no tempo, enquanto a vacinação tem um efeito duradouro muito maior e muito mais eficaz na medida em que nos protege a todos muito mais em caso de contaminação. Mas os encarregados de educação têm-se de mostrar também receptivos à vacinação dos filhos? Nos mais pequenos não. Nos mais pequenos há grandes dúvidas, há grandes reticências. Nos mais velhinhos estamos a assistir até a uma grande adesão da parte das crianças que estão dos 12 anos para cima a serem vacinadas. Sim, estamos a assistir realmente, todos praticamente têm recorrido à vacinação, parece-me que estão a aceitar muito bem mesmo essa possibilidade. Agora, se um aluno, vamos falar aqui do primeiro ciclo, se um aluno estiver infectado segue para isolamento, mas as turmas continuam, acho que isto também é capaz de manter o ritmo de aprendizagem, é benéfico? Peço desculpa, podia repetir novamente a sua pergunta. Agora, se um aluno estiver infectado segue para isolamento, mas as turmas continuam a funcionar normalmente, acha que é de certa forma benéfico para manter o ritmo de aprendizagem, digamos assim, destes alunos do primeiro ciclo? Muito, é muito benéfico mesmo, muito importante, porque as quebras constantes que têm havido com os isolamentos de turmas, de escolas, às vezes, têm sido extremamente complicados e muito, muito mal para todas as pessoas, principalmente para os alunos que vão perder muita, muita matéria. Realmente, as regras mudaram agora e nós estamos todos muito contentes que tenham mudado. Agora, efetivamente, quem já foi vacinado, inclusive, se não testar positivo, pode continuar, não tem, ou melhor, se testar negativo, peço desculpa, pode continuar no estabelecimento, não tem que ficar em isolamento. O próprio período de isolamento reduziu para sete dias, o que também foi muito importante. O centro também está preparado para manter este acompanhamento? As escolas estão preparadas? A quem está isolado? Preparadas para quê? Desculpe-me. Se as escolas também estão tecnicamente preparadas para acompanharem os alunos que estão em isolamento? As escolas têm que estar preparadas para isso, porque isso já não é novo, isso não é na situação que foi criada agora, certo? Isto é uma situação que já vem de trás. As escolas já tiveram que se preparar com meios técnicos e também humanos, com conhecimentos humanos, com tecnologias, com conhecimento de tecnologias, para poderem dar resposta a situações destas. Até porque há crianças que já no passado, por questões de saúde, podiam não ter conseguido acompanhar, e não só por isolamento profilático, porque fomos lá mesmo por questões de saúde, podiam não conseguir acompanhar as aulas e elas têm que ter uma continuidade e têm que estar preparadas para isso. Agora é assim, eu só lhe posso falar das escolas privadas, eu não lhe posso falar das escolas públicas, que eu não tenho conhecimento, porque a nossa associação só representa o setor privado. E posso lhe dizer que foi feito um grande investimento nessa área, precisamente para que seja possível manter aulas à distância e para que as crianças não ficassem tão prejudicadas. Nunca vão conseguir ter o mesmo ritmo de aprendizagem, nem conseguir assimilar os mesmos conteúdos do que se estivesse no ensino presencial, não temos dúvidas sobre isto. Mas é uma forma de minimizar, digamos, os estragos, entre aspas, com o isolamento, com o afastamento da criança das escolas, garantidamente. Mas têm que estar preparadas e cada vez mais, não é? Nós estamos em direção, não só por causa do Covid, mas até por outras circunstâncias da vida, cada vez mais tentarmos criar alternativas ao ensino presencial e às distâncias que se possam funcionar também. Susana, não temos mais tempo. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade aqui na Record TV. Obrigado e boa noite. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho